O que é que ganhamos? O desafio ganhou o Friamunda. Ganhou? É linda! Aquilo é que foi um jogo. Parece que estou a ver. Vai soltar e poda ou não faça as caixinhas. Sentra, sentra, sentra. Oh, senhora arbitralha que eu gosto em voar. Não vejo nada. Compre uns óculos. Oh, gatuno! Eu logo espero-te à porta do Venturinha. Ei, Biana, aquilo é que é uma cabeça. Mas, afinal, eu não estou a ver nada. Cala a boca, você é burro. Se calhar está a acudir pelos outros. Você não é de cair, por isso tem de estar muito caladinho. Quando não, é um frinquico nas trumas que andem à Nora. Olha agora, olha agora, passa a charir na Santa Isa Maria. O que é que o cavalheiro está a dizer? E eu? Eu estava aqui tão caladinho. Ah, julguei. Deixa lá esse tipo. Você me está a prestar atenção ao jogo. O que foi? E entrar um gol por sua causa. Ei, valente fechote, boa defesa, chuta, O Zé Mirranda, Alberto, Ana Manel. Ei, Biquinha Daniela. Passa o João. Passa-me esse tipo. Tira-me para as canelas. Ei, Zé Maria. Centro. Anda, Dom Foz. Centro. Au, au, au. Ei, bica-me essa taipa. Passa, passa. Ei, taipa, chuta, chuta, chuta. Boa! Que linda! O meu rumo é frio, é boninho, e nenhum outro confunde, não acertar da lumeixa. Rapazes até com o sol, vem a irritar-me a marca-bala, quatro balazos despaixam. E se os outros, na venceda, vão com a sua ferrada, de nos passar as palhitas. Vou a ver tristeza da perna, e para o chute, a poder de canta, e os deixa ferritas. Chuta, Manel, Cabeça e José Maria. Múdica, Passa o Batista, este lhe impouza a confia. Centro. A dar-me, a dar-me, a dar-me, a dar-me, a trapo. Chuta, forte, o povo todo, grita-me, dá-me, 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 dá-me. Chuta, Manel, Cabeça e José Maria. Múdica, Passa o Batista e este lhe impouza a confia. Centro. A dar-me, a dar-me, a dar-me, a dar-me, dá-me, 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 dá-me. A cada bola que é preciso defendir E se vir depois a ver Desfaz também chute das credas Para não haver toque medo O Zé Rio é um portão Que o da minha alhaizão Leva-te-o da cabeçada Com casil e marração A cabeçada sentar Todos levam-me cesada Chuta o Manel, cabeçada O Zé Maria Única passa o Batista E este limão cá por via Se entrou o Adão E trotei-me que trago Chuta-me o teu povo Todo grito é lindão E foi mais um Chuta o Manel, cabeçada O Zé Maria Única passa o Batista E este limão cá por via Se entrou o Adão Então vai pegar trampo Chuta o Forte e o povo todo Grito é lindão E foi mais um Guava! Guava! Amigo! E aí Aplausos! 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 Obrigado.